Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o David e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o barulho aí que vocês tem que deixar o seu like. Não sei se vocês deram pra ouvir, mas passou um cara aqui buzinando e tal. Mas enfim, vamos lá. Bom galera, muita gente pediu pra mim, pô grava-se em cima e tal. Eu falei, não sei se seria legal trazer pro canal, mas eu pensei e resolvi trazer pra ver se fica engraçado o vídeo. Vamos ver o que que sai. Ele tá dizendo pra mim, olá. Oi. Vamos chegar já. Vai morrer você. A gente é arrombado. Seu viado. Vamos ver o que ele falou. Pedro, para com isso. Vai brincar. Por que ficar xingando e falando com um boneco que nem existe? Você não pediu uma arma pro seu pai. Vai brincar com ela? Eu sou uma perda de tempo. Você tem 10 anos, cara. Você nem tem idade pra falar essas coisas. Então, Pedro, esse recado é pra você do SimSimi, tá? Meu nome não é Pedro, cara. Meu nome não é... Meu... Calma. Nome não é... Pedro. O nome mais foda do mundo. Não. Oxi, viado. Você é... Mano, é mó treta falar e digitar ao mesmo tempo. Você que é... Nossa, viado. Vai custar uns custos. Custo. DF, DGG. Vai se fuder. Vai dar na zona, seu filho da puta, do cu arrombado, cuzão e o cu da sua mãe e da hora. Vai zoar. A mãe. Agora. Ela está bem e a sua. Tá bem. Você é chata. Vamos ver o que a gente fala a sua mãe pra ver. Sua mãe. A tua, aquela gostosa, que como todo dia. Vai se fuder seu gordo. Comi sua mãe ontem. A sua, aquela, a sua, aquela, ordinária, não parou de me agradecer. Porra, mano, é mó difícil. Desculpa. Sua mãe é uma linda mulher que é uma trabalhadora e uma bela mãe. E... E... Hã? Vê ou eu vou ser esposa. Hã? Ou esposa, muito legal. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Tá vendo? Eu já falei... A sua, aquela, ordinária. Não parou de me agradecer. Então, né? Obrigado, cara. Obrigado. Agradeceu, né? De nada. X, D, né? A, D, Z, L, Z, L, É nóis, moleque. Eu sou na leja e na meia. É nóis, Truta, Queiroz, Sei lá. É nóis, Moleque, Zica. Sempre nóis, Fera. X, D, de novo. Eu só sei fazer isso. De novo, só manda isso. E a família. O Justin é aquele lindo tesão. O Justin é gay. Gay é você, seu bosta. Bosta? Nada. Olha o respeito. Pato é minha pica bem molhada na sua buceta. Nossa, cara. Caraca, eu não posso dizer essas coisas no meu vídeo, tá ligado? É um palavrão muito pesado. Mas, enfim, né? Vamos falar. Pepeca do mal. Não, deixa. Não. O cara tá ligado. O cara tá ligado. Rue, rue, rue. BR, BR. Os mais zoeiros. Sim. Ah! E que porra é essa? Yaskoska adabempia. Não entendi. Mas, enfim, né? Conhece o game place channel. Vamos ver se ele conhece o meu canal. Sim, aquele gay que joga Minecraft low. Ele é muito louco. Não joga Minecraft, cara. Não joga Minecraft, cara. Não joga Minecraft, cara. O cara me zoou falando que eu jogo low. Low, low. Eu falei low ainda. Low. Minecraft eu gravava, mas nunca joguei low, cara. Nunca joguei low. E o Goku? Tá no seu cu. Adoro pinto. Vixe. Sou gay. Ainda bem que sabe. Mildi. Então tá, né? Depois de me zoar e tudo e coisa. Vamos ver uma coisa se ele conhece. Tio Dimas. Ah, não conhece. Conhece o Tio Dimas. Sim, o cara é muito foda. Nossa, moleque. Moleque. Nossa, cara. Ele tá ligado. Ele tá ligado que o Tio Dimas é o cara mais foda do planeta, cara. Planeta. Ai. Você está participando do meu vídeo. Não dá like. Não adiciona os favoritos e não compartilha. Você vai tomar no seu cu. Arrombado. Cheira uma rola. Ai, ai. Filha da puta. Filha da puta. Vai cheirar uma rola. Vai você. Tá bom. Te amo, minha fofa. Meu Deus do céu. Que porra é essa? Mas, enfim. Eu vou falar pra ele. É... O cara falou pra não compartilhar, cara. Eu fiquei nervoso agora, filho da puta. Arrombado. Ai, caramba. É... É... Manda... Um beijo... Pra galera. Beijo, Alice. Não. Cara, vou meter... Até sangrar. Mano. Manda... Logo... A porra... Do... Beijo... Para... O... Pessoal. Nossa, pessoal. Um beijo no cu de vocês, magnatas. Então é isso, galera. Depois de ter mandado um beijo no cu de vocês aí. Eu me despeço. Foi um bagulho escroto aí, esse vídeo. Mas, espero que vocês tenham gostado, né? Desse vídeo aleatório de Sim Sim. Foi muito engraçado conversar com esse pinto aí, louco. Troll da porra que falou pra não dar like, não favoritar, não compartilhar. Faça o contrário que ele falou. Deixa seu like, seu favorito. E compartilha nas suas redes sociais, que me ajuda muito na divulgação do canal. Lembrando que se você for novo, tá vendo pela primeira vez, se inscreva. Então, galera. Espero que vocês tenham, né? Gostado desse vídeo. Porque vocês pediram muito. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Caso vocês queiram dizer sim, sim, né? Comenta aí. Valeu, falou. Aquele abraço. E... Fui! Tchau! 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 Tchau!